Olá, tudo bem? Você parou para pensar sobre os gostos, o que você come, veste e até aquilo que você entende como certo e errado? É isso mesmo! Mas quem te ensinou a fazer as coisas que você faz? Pois bem, identificar as origens de alguns costumes brasileiros é o tema da aula de hoje.